Jaze Ngoa Jaze Ngoa Jaze Ngoa Jaze Ngoa Mas acordei Pirei Li no livro Que agora é minha vez Cancei de esperar Vida melhorar Do jeito que tá já tá Quero ver no que vai dar É pra escorceis Não sei de vocês Bola da vez Não sei Vou arriscar, escutei, o sábio disse, que até quem é cego vê Escutei, o sábio disse, que agora é com vocês Cansei de esperar a vida melhorar, do jeito que tá já muda Quero ver no que vai dar, é pra escocês, não sei de vocês Bola da vez, eu não sei, não sei que vou arriscar, não vou mais esperar Segunda-feira, eu não sei qual trem que vem, mas pego Mal fica da pau e da bobeira, o sol nasce em todo céu azul Geral, se juntar com tudo, clube da revolução Geral, se juntar com tudo, de tudo pode fazer com a mão Geral, se juntar com tudo, clube da revolução Geral, se juntar com tudo, de tudo Tudo pode fazer com a mão Tudo pode fazer com a mão Tudo pode fazer com a mão De gama e goa pra tocar e trazer com o clube da revolução 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 O clube da revolução